Agora, olha só, o número de transplantes no Brasil recuou durante a pandemia, mas em Goiás o impacto foi bem menor. O Estado é hoje referência nacional e o número de vidas salvas é cada vez maior. Vamos ver na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. Salvar vidas por meio dos transplantes, esse é o objetivo do governo de Goiás, que vem fazendo um trabalho incansável por meio da Secretaria Estadual de Saúde, melhorando os números nos últimos anos. De 2016 a 2020, nós tivemos um aumento de 190% no número de transplantes de órgãos sólidos, que é rins e fígado. No ano de 2020, o HGG esteve figurando entre os cinco hospitais que mais transplantam rins por milhão de população no país. Com a chegada da pandemia, os números de transplantes caíram em todo o Brasil. Porém, com o bom trabalho aqui em Goiás, a queda foi de apenas 9%. Bem menor que os 30% do cenário nacional. Tem também o ponto positivo de ter aumentado o número de doadores. Em 2019, nós tivemos 75 doadores de órgãos e em 2020, 80. Para permitir que uma outra pessoa receba um órgão, é necessário o aval da família do doador. E essa vem sendo a campanha de conscientização aqui no estado de Goiás. Não adianta nada a pessoa ser uma doadora se a família disser não no momento da decisão. Só por conta do sim de uma família, o seu Luiz recebeu novos rins, nova esperança. Me falaram que eu tinha perdido os dois rins. Isso consequência de uma diabetes que eu não sabia e a hipertensão que fiquei uns tempos com a pressão alta. Depois de 4 meses e 20 dias, me ensaiou um órgão. E para mim foi uma alegria total. O papel do governo de Goiás é fornecer estrutura para que o órgão possa chegar em condições vitais até a pessoa beneficiada. E tudo isso envolve diversos profissionais de saúde, centenas de profissionais que estão aqui na central de transplantes, que estão dentro das unidades de saúde. Nós trabalhamos muito na capacitação desses profissionais. Hoje o seu Luiz está muito bem. Nunca se queixou de nenhum desconforto. Ele recebeu os rins em agosto de 2018. E como teve a sua vida mudada, ele faz questão de incentivar novos doadores. É um órgão que vai para a terra. Então, ser doado vai fazer, ele vai salvar muita, vai salvar aquela vida e vai fazer todo mundo ficar leve. Quem está recebendo e a família em geral.